Ana! 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 Olha que bebê mais lindo! Essa criança não tem nada a ver comigo. Só olhos azuis. Parece ser um alemãozinho. A Ana... Ana me traiu. Ela me paga. Eu acredito que a Ana me traiu. Ela foi capaz. Aquela mentirosa me enganou. E eu que acreditava tanto nela. Acredito que ela foi capaz de fazer isso. Ana... Desgraçada. Rapaz, você não sabe. Estou desconfiando que fui traído. Foi traído? Sério mesmo? Estou desconfiando. Eu só não sei de quem. Rapaz, eu vi uns boatas aqui. Aqui pelo bar. Aqui pela cidade. Que a sua mulher estava se encontrando com um rapaz aí na sofrência. Aham. Já faz um tempo já. Não posso acreditar nisso. É... Como é que é? Como é que é? Você imagina que esse rapaz seja como? Um moleque que não tem nada a ver comigo. Um moleque é loiro. Dos olhos azuis. Alemão. É... Isso mesmo. Olha... O pessoal aqui fica falando que ela se encontra com o tal de Dillermando. Dillermando. É... Bem... Bem jovial. E ele... Ela fica lá na... Na rua das Alamedas. Vou deixar. Vou deixar que vou resolver. Muito obrigado. Valor. O senhor que é o tal de Dillermando? Sim, senhor. O que você gostaria? Desce aqui agora. Pra quê? Desce aqui agora. Pra quê? Eu estou aqui para matar ou morrer. Você tem certeza disso? Pode descer. Pá! Pá! Desce aqui. Covarde. Pá! Pá! Seu safado. Dillermando. Deixa eu ver se ele está morto mesmo. Tá. Ele está morto mesmo. Missão cumprida. Tão de lembrando, seus processos andam indo muito bem, sabia? É assim que eu gosto de ver, cara Apoiado, assim que iremos para a frente Quem é de ler, mano? Sou eu É você a sua ser de Aquiles da Cunha, meu pai? Sim, o que você gostaria? Eu vim pegar a morte dele Então vamos Mais um Oh, não Fred, o que ele fez contigo? Não Somebody once told me the world is gonna roll me I ain't the sharpest tool in the shed She was looking kind of dumb With her finger and her thumb In the shape of an L on her forehead Well, the ears start comin' and they don't stop comin' Fed to the rules and I hit the ground runnin' Didn't make sense not to live for fun Your brain gets small but your head gets dumb Não, isso daí é isso Nada porque no mim, coisas azuis Parece alemão Isso, é falar de costas O que foi? Não, tá, desculpa Vá, vamos final Vá 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 E aí, qual está o processo? Eu tô bem, não é armazém Então, tá só gritinho, mas eu tô com um... Ah, que bom! Ah, meu Deus! Certo, meu! Certo, meu! Certo, meu, parado! Então, eu te lembro que os seus processos estão dando muito bem! Que bom, cara! Isso é muito bom saber que os processos estão dando muito bem! Muito bom mesmo! Ah, Matheus! 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 O que que eu ia falar? Vai! De novo! Vai logo, vai logo! Agora vai! Não, direita, mano! Isso é muito bem! Que bom, cara! É assim que eu gosto de ver! Muito bom mesmo! Apoiado! Direita, direita, mano! Ô, Matheus! Não é que você fica com uma cara de cu! Olha pra minha cara rindo, pô! Tchau, tchau, tchau!